Olá, bom dia! Estamos iniciando esta quarta-feira, terceiro dia da nossa décima Rural Show Internacional. A programação está começando agora pelo site Giparaná Notícias e pelos 18 sites do grupo, todo o nosso conglomerado de sites, trazendo agora ao vivo a partir desse momento e durante todo o dia a gente vai estar acompanhando e como eu tenho dito mostrando os atores desta grande feira maior da região norte brasileira e para começar hoje nós já estamos aqui com o Dilvo Groli, ele é presidente, diretor-presidente da Copavel, ele vai ter agora à tarde uma palestra às 14 horas sobre cenários do agronegócio e o cooperativismo do futuro. Um prazer tê-lo aqui, já conversei com ele aqui em off, das dez, oito vezes ele já esteve aqui, certamente deve ter notado alguma coisa diferente já nessa décima Rural Show, alguma coisa diferente, certamente, vamos falar em diferença, né? Ele traz, vai dar pelo menos uma amostra do que nós teremos aí na palestra hoje à tarde, né? Bom dia! Muito bom dia, meu abraço a vocês, um abraço especial à família Gurgas, liderado pelo seu Assis, a quem eu tenho um respeito, um carinho muito grande como cascavelense, como brasileiro também. Hoje à tarde nós teremos um encontro, né? Do cooperativismo, trazendo algumas experiências e alguns exemplos do Paraná, será às 14 horas no auditório principal, falar também o cenário do agronegócio, que é justamente este cenário que dá uma visão para este evento. A Rondônia Rural Show é um grande evento, um grande evento brasileiro. Ele está hoje entre as quatro maiores, quatro maiores eventos do Brasil. É um evento jovem, tem 10 anos, mas está mostrando a força de Rondônia no agronegócio. Isso é muito importante, porque um evento como este é uma faculdade a céu aberto. É um evento como este que vai transferir as tecnologias dos institutos de pesquisa, das universidades, das faculdades, das pesquisas, das empresas privadas, juntamente com as públicas, máquinas, equipamento, novas variedades de soja, milho e outros produtos. Esse evento aqui é muito importante, não só para a Rondônia. Ele está entre os quatro maiores do Brasil, mas é um exemplo que vai ser para o norte do Brasil. E é um evento que começa forte. Forte porque existe uma vocação aqui em Rondônia do empreendedorismo. Existe aqui uma oportunidade para os empreendedores trabalharem no agronegócio e gerar aqui prosperidade. E aí você fala, quando você citou agora um pouquinho a questão dos cenários, e você já fala que alguns desses temas serão abordados hoje, dá para falar um pouquinho, um exemplo assim, do que seria para relacionar esses cenários, no caso específico para a Rondônia, até como motivação mesmo, para quem vai investindo e está investindo no agro? Hoje, o agronegócio brasileiro cresceu, está crescendo este ano, 2023, 15% na produção de grãos. Isso é muita coisa, né? Nossa, o Brasil vai crescer 1,5% a 2% do PIB total brasileiro. O agronegócio está colocando 15% para viabilizar esse 1,5% a 2%, que é o crescimento do PIB. 15% da produção de grãos. Vai crescer em carnes, vai crescer também em máquinas, equipamentos. Então, o que nós queremos dizer isso, né? A importância do agronegócio e oportunidade do agronegócio. E nós vamos falar hoje à tarde ligando também o cooperativismo. É uma maneira de fazer associação de pessoas com o objetivo econômico. Nós temos aqui em Rondônia um grande exemplo, que é a nossa OCB de Rondônia, muito forte. Rondônia dá um exemplo de cooperativismo, e 20% de toda a movimentação financeira do estado de Rondônia passa pelas cooperativas de crédito. E aí eu quero dar um abraço muito especial ao Salatiel, batalhador, líder, incansável. E ele já fez uma plataforma de lançamento do cooperativismo através das cooperativas de crédito. São sete centrais aqui em Rondônia, todas lideradas pela nossa organização do cooperativo de Rondônia, liderado para as pessoas de uma equipe fantástica, que tem a OCB. E agora, o que nós temos trazendo novidade? No Paraná, o cooperativismo agrícola é forte. 70% de toda a soja colhida no Paraná vão para dentro das cooperativas. 56% do milho, 62% do milho, 55% do trigo, 56% do suíno, 44% do frango, 30% do peixe, mais de 30% também na questão do leite. Passam pelas cooperativas. E as cooperativas são empresas onde o produtor rural tem a sua propriedade, se associa à cooperativa e participa dessa movimentação econômica. Isso é a importância do cooperativismo, né? O produtor está associado, está ligado, está junto. Aí, vamos pensar em multinacional. Qual é o interesse da multinacional? Na pessoa ou no fruto do trabalho dela? Somente no fruto do trabalho dela. Dois motivos. Ou a multinacional te vende insumo ou compra grãos. E aí, quem que vai cuidar desse produtor? Quem vai cuidar e dar assistência técnica nesse produtor? Porque, nesta feira, aí entra o governo de Rondônia, muito interessante, fazendo uma feira que seja uma visibilidade do produtor rural. Aí entra o sistema cooperativista que vai fazer o seguinte. Vamos organizar os produtores. Hoje, nesse dia de hoje, terá uma reunião com os produtores de cacau para fundar uma cooperativa de cacau. Vai ter outras reuniões para fundar umas outras cooperativas. Nós temos uma cooperativa aqui que está crescendo e vai ficar muito forte, já é muito representativa, que é a Copama. Uma cooperativa criada por produtores rurais aqui de Rondônia. Então, são exemplos que nós temos no Paraná. O cooperativismo no Paraná começou há 60 anos. Aqui em Rondônia, nós temos um cooperativismo jovem, mas já vê que ele tem campo para crescer. Exemplo do crédito. E aí nós temos que expandir para as outras áreas. E veja o agronegócio. Rondônia hoje está produzindo 3,6 milhões de toneladas de grãos. O Paraná produz 48. Mas as condições do Paraná ou as condições de Rondônia é igual ao Paraná. O que precisa? O que precisa é nós acreditarmos na agricultura de Rondônia. Condições? Tem. É uma grande oportunidade para todos os brasileiros que estão no campo investir aqui, porque está aberta a oportunidade para todos. E isso é o fator que é preponderante, né? Essa questão de seguir o exemplo do Paraná, né? Que já tem todo esse know-how aí de 40 e tantos anos. E eu sei que você tem 60 anos. Você tem um compromisso daqui a pouquinho, mas eu vou fazer uma última pergunta. Não, eu estou à disposição. Porque nós temos que criar um ambiente aqui, trazer uma experiência do Paraná e criar um ambiente para dizer, Rondônia, vocês estão com a faca e o queijo. Tem espaço. Tem espaço, Tony. O produtor tem que pensar se organizar, porque ele não pode deixar o fruto do seu trabalho sair da sua propriedade e que ele não tenha participação no fruto desse trabalho, depois da propriedade até chegar no exterior ou no mercado interno, que é o sistema cooperativista. Então, Tony, com toda a liberdade que está me dando aqui pelo grupo Gurgas, e poder levar uma mensagem do cooperativismo, que já aconteceu no Paraná, está acontecendo aqui, mas nós temos que levar nesse momento uma mensagem, dizer o seguinte, existe um espaço e uma oportunidade, só depende das pessoas daqui. Aquelas mesmas pessoas que fizeram desse estado aqui, um dos grandes estados do Brasil, e que esta feira é um exemplo de exercer uma liderança para o norte do Brasil em uma feira técnica de inovações, de tecnologias, que vai impulsionar o agronegócio Rondônia e dos estados vizinhos. Veja, por exemplo, encontrei várias pessoas, não é uma nem duas, não é dez, centenas de pessoas do Mato Grosso do Norte. Tem uma agricultura forte, mas não tem um ambiente como este, de troca de ideia e de experiência. Olha como é importante você encontrar os produtores de lá, que já tem uma agricultura mais forte, ou mais desenvolvida, trazer para Rondônia, apesar do exemplo. Olha o outro detalhe, o Paraná 48 milhões de toneladas de grãos, Rondônia 3,600. Olha a diferença, a diferença só está no tempo, só no tempo. Por quê? A produção de soja aqui está dando mais de 4 mil quilos por hectare, 4 mil quilos por hectare. É só entrar na Conab, não sou eu que estou dizendo. É números da Conab, 4 mil quilos por hectare. No Paraná, está 3,967. Ou seja, 33 quilos de diferença, não é uns 33, é mostrar o potencial. E aí nós temos que acreditar. E quem que tem que acreditar? E quem que é esse nós que eu falo? Esse nós é as pessoas de Rondônia, para colocar esses números na sua propriedade, levar para a sua família. E o cooperativismo tem uma missão de transformar isto em associação de pessoas, em ganhos econômicos para a sociedade, desde a propriedade até na área urbana, na geração de empregos. O governo de Rondônia está muito disposto, já não é só no governo de gestão do Marcos, mas já vem dos outros governos, em trazer a solução para organizar o meio rural. Dilvo Groli conversou conosco aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente pode voltar a conversar mais tarde após a sua palestra. Eu tenho certeza que muita gente vai procurá-lo, de todo esse meio do agro, porque a sua experiência, isso que a gente conversou aqui é só uma pitada do que vai ter na palestra, do que as pessoas precisam ouvir para movimentar essa questão do agro, que, como você falou, expansão. Rondônia pode produzir mais. Tem tecnologia, tem ciência no meio, tem ciência envolvida, tem investimento, tem cooperativismo, é muita coisa. Após a sua palestra, na parte da tarde, a gente volta a conversar novamente. Combinado, eu te agradeço nesse espaço do Rural Cast Show, tá? E que Deus te proteja, te ilumine e a todos os protogurais, e vamos acreditar que aqui tem um espaço que tem poucos lugares do Brasil que tem. Meu abraço a todos. Segura aí um pouquinho que nós vamos fazer a foto oficial já já aqui. Nós vamos voltar daqui a pouquinho à programação desta quarta-feira. O terceiro dia só está começando. Tem muita coisa para acontecer. E para você acompanhar pelo Giparaná Notícia e pelos demais canais do grupo, mostrando tudo o que acontece no terceiro dia da Rural Show Internacional. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau.